E com as aulas suspensas, uma novidade na internet oferece às crianças ensino e diversão. É o portal Ciência em Casa, lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nesse período de isolamento, o desafio é manter as crianças em casa sem prejudicar o aprendizado. Para ajudar os pais nessa tarefa, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações disponibilizou o portal Ciência em Casa MCTIC. O site traz aplicativos e jogos voltados especialmente ao público infanto-juvenil. Maria Flor se interessou pelo vídeo de história e pelo jogo de matemática. Eu gostaria do portal porque ele dá a chance de a gente aprender mais enquanto nós estamos em casa. Já a Ana Paula ajuda o irmão Arthur, de 7 anos, que é aluna especial do segundo ano a navegar pela plataforma. Esse aqui eu posso mostrar para o meu irmão, ensinar. É bem interessante isso aqui. O portal que é gratuito e pode ser acessado de qualquer parte do mundo, traz temas como astronomia, tecnologias, física, química, matemática e história. Além de saúde, biologia e uma abordagem sobre o coronavírus. Uma maneira fácil e divertida de aprender sem sair de casa. Tem que gostar de astronomia, física, matemática, ciências. Muito bom para crianças pequenas.